Se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. Mas dá pra vender caneta e dá pra ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, pra não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tenham 50 anos. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. E aí E aí E aí E aí Obrigado.